No escritório do Dr. Felipe Azuma de Dourados, que é um criminalista, nós atuamos a área de tributária aqui em Campo Grande. Nós nos reunimos e resolvemos fazer um ciclo de palestras, meramente informativa, para as empresas com relação às regras de compliance, à necessidade das empresas criarem regras internas de conduta, de condutas éticas, da alta direção das empresas, dos seus funcionários, em relação aos seus consumidores, fornecedores, as relações internas dos funcionários do trabalho, porque essas regras de éticas, elas devem ser, em função da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, elas serão consideradas por efeito de fixação de qualquer tipo de sanção que venha a ser aplicada à empresa, para reduzir essa sanção. Então, as empresas que tiverem regras éticas, elas tendem a, quando tiver algum problema, ou numa licitação, ou em qualquer tipo de punição, na aplicação da Lei Anticorrupção, elas terão um fator de redução das penas se tiverem internamente regras de compliance, ou regras éticas, no seu dia a dia, na aplicação da sua atividade em relação aos seus clientes, enfim, é basicamente isso que vai ser abordado nessa reunião. É uma reunião meramente informativa. Na verdade, o que a gente apresenta primeiramente é um caráter informativo do que essa Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, de 2013, ela trouxe vários aspectos de penalização daqueles que lidam com o poder público, seja através da licitação ou não, ter um tipo de contato com o poder público, e traz para essas infringências algumas sanções. Essa Lei Anticorrupção, ela é aplicada independentemente da aplicação da lei de improbidade, independentemente da aplicação de leis penais, é um outro enfoque que atinge também as empresas privadas, nos seus relacionamentos com os seus próprios clientes e também com o poder público. E, em face dessa falta, às vezes, de conhecimento do que a lei trouxe, do que ela traz, e do que pode ser feito para minimizar os efeitos da aplicação da Lei Anticorrupção, nós resolvemos, então, fazer esse tipo de trabalho com o critério de divulgação, com um trabalho importante para estar discutindo com aqueles que são os destinatários dessa norma, para ter o maior conhecimento disso. Uma das situações que pode levar a essa minimização da aplicação da lei é justamente as empresas adotarem internamente regras de conduta, regras éticas de conduta. Ela não é obrigada a fazer isso. As empresas, no geral, entendem que elas são éticas e, portanto, elas não precisariam disso. Na verdade, isso é um passo a mais, é uma demonstração inequívoca para os funcionários da empresa e para aqueles que negociam com a empresa, que elas têm, sim, regras de conduta internas, que vão fazer com que elas tenham sempre um produto bom, um serviço bem prestado, um relacionamento transparente com seus clientes e fornecedores. Então, essas regras de conduta, se elas existirem dentro das empresas, eventualmente, numa situação em que elas, por um motivo ou outro, venham a infringir regras legais, na aplicação de sanções, a existência desses códigos de conduta permitirá uma redução das sanções que a lei prevê. Essa é a informação que a gente vai trazer.